Davi da Luz, Agricultura Sustentável, Frederico Olive, tem informações com apoio da Lotus, Biosoluções. Vamos lá, Davi, Agricultura Sustentável. Olá, amigos, sou Frederico Olive, Agricultura Sustentável, estamos aqui na região de Itumbiara, interior de Goiás, na sede da STA. A STA trabalha com tecnologias para agricultura e aqui ao meu lado, Karoene Gomes, que é gerente de produção aqui da STA. A STA trabalha em diversos segmentos, mas principalmente trabalhando hoje na produção de mudas para cana-de-açúcar. A gente vai entender esse processo, porque é um processo totalmente diferente que a gente entende hoje como se faz o plantio de cana. A gente conhece aquele modo tradicional, né, Karoene, que é você lançar no campo as gemas, o plantio convencional, só que aqui a gente faz a muda e é isso que a Karoene vai mostrar para nós. Qual é a diferença dos dois sistemas, Karoene? Aqui a gente tem um sistema, né, a Tec Cana, né, a gente trabalha com mudas pré-brotadas, né. Esse é um dos nossos sistemas de produção. É através da produção de mudas pré-brotadas por meio de perfilhos. O que seria isso? É uma tolceira, é uma muda, que a gente faz todo o manejo nutricional e de condução, a fim de que ela se torne uma mini tolceira e a gente consiga aqui, a partir de um tempo, a gente tirar um perfilinho desse aqui. Isso já é uma muda, a parte aérea já está toda praticamente já desenvolvida. Então aqui agora a missão nossa é o quê? Desenvolver a raiz dessa planta. Já é uma raiz definitiva. A gente vai levar, a gente coleta essas mudas aqui, leva para a estufa e ali a gente vai fazendo todo o manejo de irrigação, de fértil irrigação, para a gente desenvolver o sistema reticular. Uma muda dessa, 30 dias, a gente já está pronta para a entrega. Quer mais informações? Liga direto lá na Lotus, fala com o Altamiro, até inclusive ele vai atender o telefone se você ligar o celular dele. Mas está aí, Lapa, lá no Paraná, 41-3639-1451, repetindo, 41-3639-1451 e WhatsApp, o 9960-1043, Lotus Bio Soluções.